João, rapidamente, se existe problema na Scott com relação ao salário, uma série de coisas, como foi dada uma entrevista pelo Luciano Baglarini ontem, a equipe fez o que podia hoje, você, campeão contra o Rolando Brasil, e a Débora, como é que vocês veem essa situação? Eu não vi essa matéria, eu não vi, eu tava mais concentrado na corrida que essas coisas, eu não vi nada, eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo aqui. Você não sabe que o Luciano acabou deixando aqui, disse que não tem? É assim, eu nem entendi muita internet, não vi, não vi, aí eu não sei se é verdade, se é mentira, eu vi no Bike Magazine, eu vi que é o comentário que falou, outro fala que não falou, aí eu não sei se é verdade. Tá no Bike Magazine, falando que realmente tá insatisfeito com o salário. Então, isso aí eu vi ontem, os caras falando, mas eu não pertenço em ser. Dependendo disso, né, Luizão, que mando, aqui vocês fizeram o papel de vocês, ganharam, e agora deixa esses problemas pra diretoria resolver. Deixa a gente vai resolver, eu sou o Atraedo, eu não posso falar nada. Beleza.